Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje é uma disputa entre a minha BT-65 e a minha caçadora, tá bom? São minhas, ok? 919 849 Tá aqui e tá aqui Nenhum dos dois atravessou a segunda 5 barra, tá? Ó, essa é a quinta barra, quinta barra, nem chegou a pegar lá, os dois chungos estão na quinta barra, tá? Este baixo aqui foi a BT-65, ó Quase saiu aqui, ó Chumbo da BT-65 E o chumbo Da caçadora Tá aqui Opa, caramba, chumbo da cama aí Então, as duas armas parou na quinta barra, tá? É muito difícil fazer comparativo entre armas, porque cada arma tem no desenvolvimento, a caçadora tem no desenvolvimento, a BT-65 tem no desenvolvimento, então é complicado de falar porque tem gente que é apaixonada pela BT-65, eu tenho uma BT-65, eu tenho uma caçadora, tem gente também que tem, então é muito difícil de falar. Mas, eu vou te falar uma coisa pra vocês Como eu sou mecânico, eu também sou motorista, eu posso falar com convicção, tá ok? Bom, a BT-65, ela não existia dessa maneira, nunca existiu dessa maneira até alguns anos atrás Eu comprei essa BT-65 usada, né? Ela é uma BT-65 Right Bolt, eu acho que é assim que fala Que é dessa maneira, com essa alavanca traseira, tá? Eu comprei ela usada e fiz uma customização Coloquei um cilindro, esse cilindro aqui é um cilindro de 200 bar de meio litro, 560, tá? E coloquei o supressor sobre cano Eu gosto muito desse tipo de arma, arma pintada que você consegue colocar a mão sem ter medo de enferrujar Eu gosto muito disso Na época ainda não existia caçadora Essa arma tá comigo há mais ou menos uns... No mínimo uns 8 anos, tá essa arma comigo, tá? No mínimo uns 8 anos Por que eu customizei essa arma? Eu gostava muito de caçar pomba, né? Gostava muito de ir pro mar Eu queria rendimento pra caçar pomba, tá? Então, coloquei um cilindro grande Coloquei uma válvula, essa válvula aqui dela Não é uma válvula regulada, tá? Não é uma válvula regulada Ela é de fluxo direto Então, a pressão que tiver no cilindro dela libera E estabilizando essa arma aqui De no máximo 1000 FPS com chumbo de 1 grama, tá? Máximo, não é pra dar mais do que isso não Mas tornou uma arma muito precisa Pra mim caçar pomba Então, eu utilizava ela muito pra caçar pomba Gostou muito dessa arma aqui E sempre utilizei lunetas pequenas Nunca gostei de utilizar lunetas grandes, tá? Então, ela não é uma arma original Ela é uma arma mexida Fussada, customizada, tá? Então, é difícil eu fazer uma comparação Porque eu não tenho nenhuma BT-65 original Pra gente fazer uma comparação Pra vocês, testa a testa Então, eu peguei essa caçadora aqui também Que a caçadora é uma das caçadoras mais antigas que eu tenho Que também é fuçada, né? Então, também é customizada Então, essa arma eu customizei Essa arma aqui eu customizei Então, são duas armas mexidas Então, eu posso falar o propósito dessas armas Então, essa arma aqui Quando eu trabalhei nela Eu trabalhei nela pra transformar Numa arma de caça pra pomba Pra dar bastante tiro Pra mim atirar à vontade E é uma arma muito precisa Mas vamos falar das diferenças Que você consegue ver a olho nu, tá? Primeiro É uma arma Que tem um magazine de 10 tiros Vale 10 pontos pra ela, tá? 10 pontos pra ela Um magazine de 10 tiros Caçadora Não tem magazine Ela é monotiro Então, zero pra ela, tá bom? Trilhos A BT-65, ela tem trilhos de 11 milímetros e 20 milímetros Bacana Um top Bacana, mano? Dou 10 pra ela Caçadora Ela tá com trilhos só de 20 milímetros Tanto superior quanto inferior Bão pra caçadora também Mas ela perde o trilho de 11 Poxa, sacanagem Ela não tem trilho de 11 Só que ela tem uma vantagem Ela tem trilhos Aonde eu posso colocar acessórios E muitos acessórios A BT-65 eu não consigo nem Nessa configuração aqui Eu não consigo nem colocar o bipé Tá? Então é complicado Então ela 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 Perde porque não tem trilhos de 11 Mas tem trilhos pra acessórios Então eu vou dar um 5 pra ela Mas eu deveria dar 10 também Mas eu vou dar 5 Gatilho da caçadora Gatilho de um estágio só Que eu seja só o curso Mas eu fiz um polimento nesse gatilho Então é um gatilho muito sensível Muito sensível mesmo Tá? E essa aqui tem gatilho de dois estágios De curso e peso Então é um gatilho muito sensível também Então como eu fiz o polimento Eu vou dar a nota igual O gatilho que tá igual a essa aqui Top de linha Porque eu fiz o polimento Então ficou bom Então fui eu mexendo as armas Então eu posso dar nota Dô nota 10 pra essa E nota 10 pra essa Tá? Cano O cano da BT-65 É um cano mais comprido Tá? Eu acho um cano de 1.3 polegadas Tá? Da caçadora É um cano de 19 polegadas BT-65 tem choque Que é um estricamento Da ponta do cano Pra dar mais precisão A longa distância A caçadora não tem choque Então é pra tiros mais curtos Tá? Mas vamos continuar Né? Vamos terminar no final Fazer a conclusão Trava de segurança Na caçadora É manual Eu tenho que usar Trava de segurança Na BT-65 Antigamente é automática Eu desabitei Tá? Ela não é mais automática Então O que que acontece? Toda vez eu tenho que usar Então as duas são manual Nota 10 para as duas Ok? Bico de encher Engate rápido Tanto aqui na Na BT-65 Quanto na caçadora Engate rápido Ajuste de potência BT-65 não tem Porque quando a gente Customizou ela A gente não tinha Não é que não existia Válvula reguladora Pra esse sistema aqui Desse jeito aqui Não tinha na época Então ela não tem Válvula reguladora Essa daqui A caçadora Tem válvula reguladora Bacana Qual é a vantagem Eu tenho essa válvula reguladora? Eu consigo estabilizar o tiro Em baixíssima potência Que é deixar os tiros mais baixos Pra precisão Com chumbos leves Que eu vou ter uma precisão Muito maior E também posso aumentar A saída de ar dela Tipo pra 150 bar Que vai dar mais de 1000 FPS Com chumbos leves Então eu consigo estabilizar Com o cilindro regulador Em várias pressões Que eu quiser de saída Tá? Rendimento Vou ser bem sincero com vocês Eu não sei o rendimento Porque essa cilindro aqui Renditivo pra caramba Eu acho que passa de centígros Eu nunca fiz a contagem E a caçadora também passa Se não passar Vai ficar lá no sentido Tá? Vai ficar lá no sentido As duas tem supressor Apesar desse aqui Não ser supressor original Então aqui tem supressor Aqui que nós colocamos Não é original Mas nós colocamos O que que eu quero dizer? Tá aqui São duas carabinas mexidas São duas carabinas mexidas São duas carabinas minhas E eu posso falar Com propriedade delas Então tá aqui a caçadora Toda mexida Essa caçadora É uma das caçadoras Mais antigas que eu tenho E vamos aos detalhes Que diferenciam Uma da outra No modo de usar Tá? Gente Vou falar uma coisa pra vocês De coração De coração Mesmo Gosto das duas As duas são É difícil É assim É difícil Tomar uma decisão Por questão de De eu gostar das armas Tá? Porque eu gostar Mas o que eu quero dizer Pra vocês É o seguinte Antigamente 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 Não existia BT-65 Assim Não existia BT-65 Assim Depois que todo mundo Começou a customizar Começou a colocar Cinho do grande Cano silenciado Começou a fazer Essas customizações A Rádio Sun Começou a fazer também Então hoje Se você entrar lá No site da Rádio Sun Você vai Ver BT-65 Com cinho do grande Com supressor Sobre o cano Então Qual a vantagem De você fazer A customização Quando a coisa É boa Quando o tratamento É bom Quando funciona Quando funciona A customização A própria indústria Faz as modificações Também Ela vê Potencial De ganhar dinheiro Porque é o seguinte Quando eu comprei Essa calabina Eu comprei Ela usada Eu paguei 3 mil reais Quando eu fui customizar Eu gastei mais 3 mil Hoje talvez Ficaria mais barato Pela quantidade De gente que eu conheço Que mexe Muzinagem Talvez ficaria Para uns mil reais Mas quando eu Costumizei essa arma Ninguém fazia isso Era difícil Você achar Alguém que fizesse isso Tá bom Então está aqui Uma arma Espetacular Muito bacana Que eu gosto Demais Da compra Tanto é Que ele não tem Coragem de vender Essa arma Muita gente Já tentou comprar E não tem Coragem de vender Essa arma De tanto que eu gosto Dela Pessoal Essa arma aqui Tem o mesmo cano Que essa arma aqui É o mesmo cano Só que essa arma aqui É mais antiga O que que acontece Essa arma Nessa configuração Aqui É uma arma mais Usada para caça de espera Essa daqui Eu configurei ela Para caçar pomba Então O que que acontece Eu fiz de tudo Para ela ficar abaixo De 1000 fps Na verdade Para ficar abaixo De 900 fps Para ela manter Precisão Com chumbo leve Para que eu consiga Atingir ovos mais longos Tá Para que eu possa Ter um agrupamento Muito fechado Tanto é Que com esse agrupamento Que vocês podem ter visto Aqui Que vocês veem aqui Esse agrupamento Supera A BT65 Aí você fala Por que que supera É claro A BT65 Não estava apoiada Igual a caçadora A caçadora Ela está Com pipeta Com essa trava Aqui Então não conseguia Apoiar mais Então a arma Ela foi ajustada Para tiros de precisão Até 50 metros Com Olha Para dar no máximo 2 centímetros Tá Configurei essa arma Para dar no máximo 2 centímetros A 50 metros Tá O mesmo cano Que aquela ali É o mesmo cano Então Quem define A customização De uma arma É o próprio O tono da arma Por que que eu fiz Essa daqui E mantive ela assim Então eu deixei Essa arma aqui Para mim fazer Tiros De precisão A curtas E a longas distâncias Para fazer a caça Da pomba Ou mesmo De coelho Para você Conseguir ter Uma boa precisão E aquela ali Eu deixei Para tiros De caça Inespera Animais maiores Tá Porque não vou dar Por mais que Mente tire Um animal grande É um tiro Ou dois Olha lá Tá bom Então essa não Essa é para dar Bastante tiro Então eu configurei Para isso E a caçadora Ela te permite Você customizar Com muita facilidade Apesar de eu ter duas Eu não precisaria ter duas Eu poderia ter uma só Né Porque eu consigo Retirar esse cilindro Aqui Consigo retirar Esse cilindro Aqui Voltar Aquele cilindro Original Aqui E estabilizar As moles Do martelo Aqui Mas como essa Que é uma modela Antiga É um modelo Precisa Sim Mas depende De você configurar Ela E a BT65 Rapaz A BT65 Que é um espetáculo Eu gosto demais Dela Porém Elas tem esse conveniente Para tiro De mesa Então na tiro De mesa Não tem tanta Estabilidade Igual eu tenho Com essa arma Aqui Detalhe Com o novo frame Com esse novo frame Aqui Com ajuste Ela fica Muito 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 melhor Muito melhor Não tem nem dúvida Disso Por que? Com esse novo frame Aqui Eu consigo estabilizar Até em duas potências Consigo até dar Uma batidinha a mais Abrindo um pouquinho A válvula mais rápido Então ela fica Até mais precisa Para você dar um tiro Um pouquinho mais forte Ou um pouquinho mais Fraco Vamos dizer assim Não dá tanta diferença Com a válvula reguladora Com a válvula reguladora Dá diferença De 50 fps Só 50 fps É um pouco Tá Mas mesmo assim Dependendo do chumbo Que você vai utilizar Se você vai utilizar Um chumbo mais pesado Um pouco Você aumenta um pouquinho A pressão da mola E ela vai manter Os tiros na menor velocidade E você tem impacto maior Nenhuma das duas Nessas configurações Aqui Vai passar de 40 joules Com chumbo de um grão Tá Nenhuma das duas A BT-6A5 Com chumbo de 18 grãs Na boca do cano Atingindo o sabão Deu exatamente 46 joules Porque ela não é regulada Então o que tiver ali no cilindro Ela vai dar pressão de descarga E a caçadora Ela dá quase 900 fps Na boca do cano Que vai dar aproximadamente 40 joules Que é uma velocidade Que é uma velocidade muito alta É uma potência muito alta Excelente Não precisa Para caçar pomba Coelho Frango Galinha Porco É o suficiente Inclusive essa carabina Eu corto cigarro O próprio cigarro 50 passos Eu corto com ela Com essa carabina aqui Nessa configuração Então precisa que essa arma Nessas configurações aqui Se você definir a carabina Que você precisa A caçadora Você consegue configurar Com a caçadora Você consegue Ajeitar a arma Que você quer Tá E com baixo custo Baixa manutenção E muito fácil Brincar com ela É uma arma Olha Depois que começou Com o projeto caçadora Praticamente Eu não uso Quase minhas outras armas Praticamente Não uso Minhas outras armas Com todas paradas De tanto Que eu gosto Dessa arma Tá bom E vamos ver Se a gente consegue No futuro Fazer outros vídeos Também comparativos Para vocês Tá bom Muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau